E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque é um dos meus últimos dias aqui nessa casa. Eu tô quase me mudando. Isso mesmo, eu tô indo pra outra casa de gravação, que no caso vai ser a nova casa aqui do canal. Essa casa aqui, ela não vai existir mais, é um dos últimos dias dela aqui comigo, ou deu nela, né? Eu dentro da casa, não sei como que fala certo. Eu sei que também é um dos últimos dias da XJ6. Já, já eu vou estar lá no meu Instagram, ao vivo. E alguém de vocês vai ganhar essa XJ6 aqui, ó, lá no meu Instagram. Então talvez sejam os últimos minutos aí pra você participar e poder ganhar essa XJ aqui. Eu sei que nesse momento aqui, agora, eu tô saindo aqui de casa e eu tenho que ir lá na casa nova pra ver um negócio, sabe? E aí, eu pensei aqui comigo. Falei, mano, eu acho que eu vou dar um spoiler pra vocês da casa nova. Vou dar um spoilerzinho. Até porque eu tô falando da casa nova já tem alguns dias e, tipo, a última notícia que eu dei dela foi que eu peguei a chave. Então eu acho que um spoilerzinho, mano, vai cair bem pra vocês, né? Pega! Os passarinhos ficam saindo voando. O som tá no 12 ali, hein, tio? Eu sei que, mano... Vou pegar aqui, ó, o R8, rapaziada, pra nós ir lá, né? Eu também tô tendo que fazer um negócio lá na casa, véi, pro R8 entrar. Vocês acreditam ou não, rapaziada? Tem uma rampa lá, tá ligado? E o R8 tá raspando na hora de entrar lá. E a gente tá resolvendo isso também. Esse negócio de mudança, meu filho... Opa, calma aí, som. Esse negócio de mudança, mano, é uma loucura, tá ligado? Tipo, começa a aparecer um monte de coisa pra fazer... Fica aquele negócio, sabe? Então, por isso que já faz alguns dias que eu tô falando que vai ter a casa nova, mas eu ainda não mudei pra lá. Vamos ligar aqui? Vamos ligar aqui, ó. R8. Esse bichão BR, hein, mano? Já tinha andado com ele. Vou pegar as cartolina. Vou sair dar uma volta com ele mais cedo. Né? Tava meio tanque, agora olha lá o jeito que tá. Três lá os controles que eu fiz. Você é louco. Vou chamar minha mãe aqui. Minha mãe falou que queria ir comigo, tá ligado? Então eu vou levar ela e o Jack aqui comigo. Ô, Jack, vamos passear? Bora, 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 bora. Ô, mãe, vamos lá na casa nova, lá? Vamos. Vamos? Vamos, Jack? Vamos, Jack. Será que o Jack não vai? Agora ele dispara de correr, mano. Esse meu cachorro aqui, ele é meio Maria Gasolina, sabe? Ele não pode ver um carro, ó. Ele já quer entrar. Ele não precisa ser um R8, não. Pode ser um carro normal, pode ser um Chevette que o Jack pula pra dentro. Vai, Jack. Adentro, ó. Aí, ó. Né? Não precisa ser R8 pro Jack pular dentro, não. Vamos, Jack, passear? Vamos, Jack. Bora, bora. Vou acelerar aqui agora, ó. Com a minha mãe ver a cara dela, né? O problema é que o Jack tá junto aí. Não dá pra acelerar também. Porque eu ia falar pro seu, o Jack não aguenta gravidade ali dentro. Não, rapaziada. Na hora que acelera o R8, o Jack chacoalha inteiro. Então, não dá pra dar umas aceleradas assim com o Jack, sabe? Minha mãe ouviu falando ali, ela disse que... Sorte dela que o Jack tá aqui junto, daí não dá pra acelerar, tá ligado? Eu e o Jack se acelerando. Uma aceleradinha, mano. Vai lá atrás, vai, tipo, dar um soco. Mas será que o pessoal vai gostar da casa nova, do canal? Ah, com certeza vai. Vai, né? Nossa, eu vou dar um spoilerzinho, mas eu vou mostrar só uma brechinha lá, o que tá acontecendo pra galera. Você não pode. Você tá mostrando. Tá bem, rapaziada. Não, mas bem pouquinho, mas não pode dar spoiler não. Só um pouquinho, né? É, mostrar um pedacinho assim. Vocês vão curtir, tá ligado? É, igual eu já tinha falado, né? Eu tava procurando de uma casa assim, que tivesse uma garagem boa, um espaço dentro bom. Então, Mano, eu tô muito ansioso, velho, pra mudar. Sério, mano. Uh, tá de boa aí, mãe? É, ó, tá de boa. O coração tá saindo pra fora. Tá de boa, né? Não dá pra passar de 30 por hora, que um carro freia. Gente, mas eu falo, sério. Ah, gente. Olha lá, ele tá parando. Fala sério o que é? Se não é que não tem juízo, gente, por isso que é louco da cabeça. É sério, sério que eu não tenho juízo, tem muito juízo. Mãe, lembra no dia que eu rebaixei seu carro escondido e tive que levar o seu pro trabalho? O seu carro e o carro, eu ranquei as molas, aí pulava, parecia que ia quebrar o carro assim. Ela me xingava e fez eu parar de gravar. Como que esquecer? Não. Fez eu parar de gravar o vídeo. Não, você rebaixou. Não sei, baixou. Não sei, baixou. Mike, mas eu tenho que sair, mãe, vou trabalhar. Não, mãe, de boa. Aí tá, outro dia eu acordo de manhã, capo o carro e a gente sai. Quando eu chego na esquina da padaria, o carro só arrastando aquela barulheira. E todo mundo olhando pra mim, eu não sei porque que era. Aí eu voltei em casa, mas eu xinquei demais. Não, mas deu uma rebaixadinha, eu deixei no chão mesmo. Ah, deixou no chão. No chão, assim, pegava até formiga. Nem as formigas sobreviviam, viu? Sério, mamãe? As formigas não sobreviviam. Aí, galera, você não vira a mãe do Mike brava esse dia, porque não gravou, né? Não deixou gravar? Não deixou gravar? Não, você tava dormindo. A câmera não é rancinha, assim. Não, mãe, você tava dormindo. Eu achei que eu voltei em casa, tava dormindo. Aí depois... Não, mas na hora de te levar pro trabalho mesmo, eu digo. Ah, sim. É a hora que eu tava dormindo também. Gente... Não tinha que ter deixado gravado. Vai, né? Fazer o quê? É, gente, esses filhos só fazer travessura. Quer ver, mãe? Agora você segura, hein? Segura? Segura, Jack. Nossa senhora. O cachorrinho vai marcar. Gente, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês aí, pra quem sabe o que fazer, hein? Pra quem não sabe, não faz. Segura! Ai, caramba. Eu vou começar o spoilerzinho pelo banheiro. Depois eu quero mostrar um dos cômodos da casa em que eu vou dar nesse spoiler aqui, viu? Eu queria mostrar a casa inteira já. Mas, galera, temos que esperar aí a casa ficar pronta, né, mano? 100%. Pra eu pegar e mostrar ela inteira, né? Mostrar ela inteirinha aí na hora que ela ficar pronta. Esse banheiro aqui tá com cara de assombrado, né, mano? Essa luz. Cê é louco. Vocês estão prontos aí pro spoilerzinho? Faz o seguinte. Vamos apagar isso aqui. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês, ó. Vocês estão vendo barulho aí de britadeira. O bagulho tá louco. Tipo, tá uma loucura aqui. Tá todo vapor. Acho que... Não sei não, mano. Na próxima semana... Se não for no começo da semana, no meio da semana, acho que já vai sair a casa nova. Já vou tá pegando e mudando. Acho que o spoilerzinho tem que ser desse canto aqui, tá ligado? Porque... Não sei porquê, mano. Acho que aqui foi um dos lugares, assim, que eu mais gostei até agora na casa. A casa é grande. Então, tem mais coisa ainda pra mostrar pra vocês. Mas isso eu vou deixar pro vídeo completo, né, mano? Vou deixar pro vídeo completo. Falei que ia dar um spoilerzinho. E... Tô dando um spoilerzinho aí. Pra vocês verem que a casa nova tem um negócio diferente, assim. Que vocês vão gostar bastante. Agora, mano. Chega de spoilerzinho. Vamos pegar e vamos lá pra casa. Vamos acelerar aquele R8 ali, moleque. Porque eu vou te falar. Depois que ele voltou da oficina, mano. Eu tô acelerando ele e eu tô gastando horrores de gasolina. Então, bora lá pro carro. Agora eu tô comendo aqui, ó. Uma retada. Que loucura. Vocês viram aí que tá tendo aquela mega operação ali no portão, né, mano? Tudo por conta do R8, rapaziada. O R8 ele raspa lá no portão, tá ligado? Não raspa muito, assim. Raspou um pedacinho, assim. Então, por isso que tá fazendo aquele negócio lá pra baixar. Deixa aí nos comentários aí o que vocês acharam desse spoilerzinho aí da casa nova. Mano, falta muita pouca coisa pra mim mostrar a casa inteira pra vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Porque vocês viram que, tipo assim, eu dei um toque diferente na casa. E o carro acabou de mandar abastecer. Obrigado, hein? Andei poucos minutos com ele e já gastou mais de meio tanque. Esse Audi aqui, meu amigo, me falar pra você. Gasto muito mais do que uma casa de gravação. Um carro desse aqui gasta mais que uma casa de gravação. Porque, mano, o bichinho bebe, hein, mano? Cê é louco. Bom, rapaziada. Vou voltar lá pra casa. Postar esse vídeo aqui pra vocês. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse spoilerzinho. Vai no meu Instagram. Me segue lá pra você acompanhar tudo que eu tô postando aí por fora do YouTube. Pra você ficar ligado. E, bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis! Valeu! Fui! Tchau, tchau!